Música Atenção cidade de Patos e funcionários públicos municipais. O Instituto Educacional Veracruz em parceria com a Prefeitura Municipal está oferecendo até 50% de desconto nas suas mensalidades da educação infantil ao ensino médio. E para você que vai fazer um curso técnico, não pagará sua matrícula e também terá 50% de desconto nas suas mensalidades. Instituto Educacional Veracruz. Quer mudar? Vem pra cá!